Chegamos! Eu, você, você e eu! É isso aí! Que bom estarmos aqui mais uma vez, olha só! Sétimo ano para você, meu querido estudante, querida estudante. Aula de número 26, né? 26 aulas se passaram. Que bacana! Muita coisa a gente pôde construir até aqui, né? Mas, claro, é uma aula que você pode acessar aí no momento que você quiser, que você pode poder pegar essa aula aí e poder ver o conteúdo da aula, assim como todas as outras que a gente já tem aí no nosso acervo, né? Que bacana isso, então! Bom, mas tem coisa bacana para essa aula de hoje, muita coisa legal, certo? Mas antes disso, lembrar, né? Sempre fazer essa apresentação é importante. Quem está falando aqui sou eu, o professor Iago Ramos, esse professor que você já tem aí acompanhado há um tempinho. Professor de matemática, a melhor matéria do mundo, eu sei disso, não precisa você dizer daí. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho uma pele branca, cabelos pretos, estou vestindo aqui uma camisa vermelha, cor de vinho, por cima um jaleco branco, atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, né? A nossa querida cidade, o nosso querido município. Bom, mas é isso aí, passadas as apresentações, o que é que a gente tem para aprender nessa aula de hoje, qual é o conteúdo dessa aula de hoje. Bom, de tudo que está escrito ali na tela para você, onde tem vamos aprender, né? Para resumir de uma forma assim mais simples, a gente vai começar a aprender a resolver equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Equação do primeiro grau com uma incógnita. Parece um negócio difícil, né? Meu Deus, ai que assustador, mas na verdade não é. É uma coisa simples, eu vou tentar trazer isso para você da melhor maneira possível, do jeito que for mais fácil, certo? Para que você possa entender isso aí direitinho, sem complicações, porque o objetivo aqui não é complicar, o objetivo aqui é descomplicar. Valeu, vamos junto, vamos lá para o nosso, na nossa lousa virtual, certo? Fazer as coisas acontecerem, porque lá a gente tem possibilidade de escrever na tela, rabiscar a tela, né? Fazer muita coisa legal ali dentro. Beleza? Bom, e que tal se a gente brincar com números desconhecidos, né? A gente teve uma aula que falava sobre isso, sobre quantidades desconhecidas, números desconhecidos. Nessa aula a gente viu que tem uma forma de a gente representar essas quantidades que a gente não conhece, esses valores que a gente não conhece, esses números que não são conhecidos. Então, vem aqui comigo, né? Porque na matemática, às vezes, a gente encontra esses desafios ou situações onde esses valores não são colocados, né? Para a gente, esses valores não são ditos, não são falados, não são mostrados. Então, eles são valores desconhecidos. Valores, quantidades ou números, tá? Coisas, né? Essas coisas aí que não ficam claras para nós. Não é dito, não é falado, não é mostrado. Para nós, então, é desconhecido. Só que dá para conhecer esses números, dá para a gente descobrir quem são esses números, quem são esses valores, quem são essas quantidades e de que maneira é possível fazer isso. Bom, é para isso que eu estou aqui nessa aula de hoje, para te mostrar como é que a gente pode encontrar esses valores aí, esses números, essas quantidades que não são conhecidas, tá bom? Então, por exemplo, olha só, o meu avatazinho aí na tela, né? Descubra qual é o número que somado com 37 o resultado é 115, tá? O meu avatazinho ali, bonitinho, ele está até de barba, né? Está mais bonito do que eu porque agora eu fiquei sem barba, né? Mas, vamos lá. Qual é o número que somado com 37 o resultado é 115? Como é que você faz isso na sua cabeça? Como é que você faz para descobrir um número que você vai somar com 37 e vai dar 115? Já vá construindo essa coisa aí, esse pensamento aí na sua memória, né? Como é que eu vou descobrir o número que mais 37 dá 115? Então, existe aí um número que não foi falado. Existe aí um número que não foi dito, não foi mostrado. Esse número a gente não conhece, é um valor desconhecido. Se a gente não conhece, né? Quando a gente for montar uma expressão, no lugar desse número que a gente não conhece, a gente pode usar um símbolo. Então, por exemplo, eu posso usar uma estrelinha para representar esse número. E eu posso pensar assim, ó. Esse número que eu não conheço, que é a estrelinha, vou colocar aqui para você ver o que eu estou escrevendo. Esse número que eu não conheço, que é uma estrelinha, eu vou somar com 37. E isso vai ter que dar como resultado o número 115. Pronto, é isso aí. O que está aqui dentro do balãozinho pode ser escrito dessa forma, tá? Mas, sei lá, você não quer usar a estrelinha? Pode ser a interrogação, né? A interrogação pode significar esse número que a gente não conhece. Então, pode ser a interrogação mais o 37. E isso vai ter que ser igual a 115. Mas tem outra forma, e essa é a forma usada pela matemática. É a forma que a gente chama de forma algébrica. Forma algébrica é quando a gente mistura número com letra, em um mesmo cálculo. Então, aquele número que a gente não conhece, a gente usa uma letrinha para representar ele, e aí monta a expressão. Mais 37 igual a 115. Essa forma aqui é a forma que a gente mais usa, tá? É uma forma algébrica. Ou seja, esse x aqui está representando um número que a gente ainda não conhece, que quando fizer ele mais 37, o resultado é 115, tá? Então, essa expressão aqui que a gente acabou de escrever, essa aqui, olha só. É o que a gente chama de equação. Essa é uma equação, tá? É uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Mas vamos pensar só na equação. Por que que isso aí é uma equação? E o que é que significa equação? Então, vem comigo, porque a gente vai descobrir essas coisas agora, mais aqui embaixo na nossa tela. Então, pega a visão aí, meu querido, minha querida, porque lá vem a equação e é isso mesmo, tá? Bom, você sabe o que é equação? Já ouviu essa palavrinha em algum lugar? Se não, vem comigo, né? Eu falei ali agora há pouco que a expressão que a gente escreveu, né? x mais 37 igual a 115 é uma equação, né? Vou voltar aqui a tela. Ela saiu sem querer, mas tudo bem, a gente volta. Não tem problema, olha só aí. E aí eu trago uma curiosidade histórica pra você, tá? A palavra equação, ela vem do latim equatione, né? Parece italiano também, mas vem do latim, tá? Que significa equacionar. Equacionar quer dizer igualar. Igualar, pesar, igualar em peso. Você viu que apareceu a palavra igualar duas vezes? Igualar aqui, igualar aqui. E a origem primeira da palavra equação vem do árabe adala, que significa ser igual a... Olha só, ser igual a... igualar. Então, equação só pode ter a ver com a ideia de igualdade. E quando a gente vai lá na expressão, né? Que eu disse que era uma equação, a gente vê o símbolo do igual. Então, esse símbolo do igual, né? Tá dando a ideia de que isso é uma equação. Mas é só o símbolo do igual? Não. Além do símbolo do igual, na equação tem que ter uma letrinha. Pelo menos uma letrinha, tá? Pode ter duas letrinhas, três letrinhas. Mas aqui, pro sétimo ano, a gente estuda com uma letrinha só. Tá bom? Então, numa expressão apareceu uma letrinha, né? Dentro do cálculo apareceu uma letrinha e uma igualdade, a gente tá falando de equação. E essa primeira parte da palavra equa, né? Equa, de equação. Equa significa igualdade. Tá bom? Mas aí você pode me perguntar assim, professor, e como é que eu faço pra resolver isso? Quais são os cálculos que eu faço, professor? Pra descobrir qual é o número que vai no lugar do X, que quando fizer mais 37 vai dar 115? Bom, aí agora é que a gente vai começar a entender, a aprender como é que a gente resolve essas equações que aqui pro sétimo ano são equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá bom? Então, assim, ó, eu vou tentar explicar isso pra você através da balança analítica. Será que você conhece essa balança analítica? Bom, ela é mais conhecida como balança de dois pratos. É essa aí da imagem, ó. Uma balançazinha onde tem dois pratos em um prato. Eu vou dar um exemplozinho aqui pra você entender. É, em um prato a gente pega um pesozinho, né, um objetozinho com um quilo e bota em um prato. E no outro prato a gente vai medir, sei lá, um quilo de farinha. Então você vai botando farinha, farinha, até dar um quilo. Quando é que a gente sabe que deu um quilo? Quando o prato que tem um pesinho de um quilo e o prato onde eu tô colocando farinha se equilibrarem, ficarem os dois assim, ó, equilibrados. Se tiver assim, né, o que tá mais embaixo tá mais pesado e o que tá mais em cima tá mais leve. Quando é que fica no peso certinho? Quando os pratos estiverem equilibrados. Tá bom? Não é muito mais assim, não é muito comum mais a gente encontrar esse tipo de balança. Porque hoje a gente encontra as balanças digitais. Mas essa balança aí, ela é sim, muito antiga, mas uma balança muito legal. E essa forma de como essa balança funciona nos ajuda a entender a como resolver uma equação. Tá bom? Então como é que a gente vai resolver uma equação com isso aí, professor? Olha só que tem uma pergunta ali na tela. Qual deve ser a massa em quilograma dos objetos identificados com o X? Se você olhar pra essa balança, nesse pratozinho aqui, ó, tem dois objetos identificados com o X. Então, qual deve ser a massa desses dois objetos para que a balança continue equilibrada como tá ali, ó? De um lado você tem três pezinhos, dois identificados com o X, um é cinco quilos, no outro você tem um só de treze quilos, e isso precisa estar equilibrado. Bom, o que é que eu tô querendo dizer pra você? Dá pra gente escrever uma equação com isso. De que forma? Vamos pensar assim, ó. Pra tá equilibrado, certinho como tá ali na imagem, o total de quilogramas aqui, ó, o total de quilogramas desse lado tem que dar igual ao total de quilogramas desse. Como assim, professor? O que tá no prato esquerdo vai ter que dar exatamente treze quilos, que é o que tá no prato direito. Se eu juntar aqueles três pezinhos ali, ó, os dois X com o cinco, vai ter que ser igual a treze pra tá equilibrado. Então, quando eu falo isso, gente, quando eu falo isso, galerinha, que tá aí me ouvindo e me escutando, e me vendo, né, certamente, eu consigo escrever uma equação, olha só. Como é que eu vou escrever uma equação? Juntando tudo isso aqui do lado esquerdo, juntando tudo isso, né? Se eu falo juntando tudo isso, eu tô falando de uma soma, tá? Então, eu tenho dois pezinhos que tem X, ou um pezinho que tem X aparecendo duas vezes, um pezinho que tem X aparecendo duas vezes, a gente escreve assim, olha só. Duas vezes a coisinha que tem X. Então, a gente escreve assim, ó, duas, o pontinho da multiplicação, X. Duas vezes X. Mais o de cinco quilos. Isso que eu acabei de escrever é esse lado da balança. Dois pezinhos com X, duas vezes X, mais o pezinho de cinco quilos. Só que isso vai ter que dar quanto? Isso vai ter que dar 13. Vai ter que ser igual a 13 pra ficar equilibrado, tá? Então, aqui a gente vai escrever o quê? Igual. Igual a 13. Então, a gente acabou de escrever a equação. Essa equação que a gente escreveu nos ajuda a encontrar qual é a massa de cada pezinho daquele que tem o X, certo? Essa imagem aí foi retirada, né? Dessa fonte aqui, desse link aqui, tá? Na internet. Tá bom? Então, como resolver a equação? O que é que significa resolver a equação? Resolver a equação significa encontrar o valor da incógnita. Vou até fazer uma alteraçãozinha aqui que apareceu um errinho. Tudo bem, a gente corrige aqui agora. Não tem problema. Então, resolver a equação significa encontrar o valor da incógnita. O que é incógnita? Se você for no dicionário, se você pesquisar na internet, incógnita significa aquilo que não é conhecido. E na equação, o que é que não é conhecido? É a letrinha. É o valor da letrinha. Então, resolver a equação significa encontrar o valor da incógnita. Traduzindo, resolver a equação significa encontrar o valor da letrinha. Tá? Então, o objetivo de resolver a equação é esse. Qual é o número que vai no lugar daquele X para multiplicar por 2, somar com 5, ser igual a 13. Bom, beleza. Você já vai construindo o seu pensamento. Bom seria, né? Bom vai ser se você também fizer alguns cálculos aí, usar um papelzinho, uma caneta, um lápis, tá bom? E rascunhar aí o seu pensamento para tentar chegar em algum resultado para essa equação aí. Beleza? Mas agora vem porque chegou aquele momento de começar a aprender a resolver a equação. E aí a gente vai resolver essa equação que a gente acabou, né, de montar, de escrever com base naquela balançazinha que é essa mesma que está aparecendo aí agora na tela. Eu vou te mostrar duas formas de você resolver essa equação. Tá bom? O bom de a gente aprender duas formas porque uma pode ser mais fácil para você e a outra mais difícil, né? Ou para outra pessoa e isso pode acontecer o contrário. Você pode escolher uma das formas e sempre usar essa, aquela que você achar mais simples. Tá bom? Então, como é que a gente vai resolver ali? A primeira resolução eu vou resolver assim, ó. Se eu, eu posso tirar nessa balança, eu posso tirar alguns pesos para ver o que é que vai equilibrando, o que é que vai desequilibrando, né, para tentar chegar em algum lugar. Como assim? O que é que vai acontecer aqui? Se, por exemplo, nesse prato da balança eu tiro esse peso de 5 quilos, o que é que vai acontecer? Vai desequilibrar. Se eu tirar 5 quilos ali, o que é que vai acontecer? O de 13, o prato que tem 13 vai abaixar e o outro que eu tirei, o 5 vai subir. Desequilibrou. Se eu desequilibrei, eu preciso voltar a equilibrar esse negócio. Preciso voltar a equilibrar. E como é que a gente volta a equilibrar isso? Pensa comigo. Se eu tirei 5 desse lado, para voltar a equilibrar, eu vou ter que tirar 5 daqui, ó. De 13, eu vou ter que tirar 5. Tá bom? Então eu posso escrever isso na equação. Certo? De que maneira? Então vem comigo. De um lado, eu tirei 5. Tirar 5 em matemática significa fazer menos 5. Do outro lado, eu vou ter que tirar 5 também. Da mesma forma, do outro lado, eu vou escrever menos 5. Belezinha? Até aqui tudo bem? Só que quando eu escrevo isso, quando eu escrevi isso, eu consigo fazer aqui, ó, 5 menos 5 e eu consigo fazer 13 menos 5. Certo? Então a gente vai fazer isso. Tá? Vamos lá. Me acompanha. Vai ser legal. Então aquele 2 vezes x continua como está lá. 2 vezes x. A gente não mexeu ele. A gente não mexeu nele. 5 menos 5 dá 0. Então se dá 0, eu não vou nem escrever. Não vou escrever. Vai dar 0. O 5 menos 5 ali vai dar 0. Então vai ficar só o 2x. Vou continuar então. Igual. do outro lado ficou 13 menos 5. 13 menos 5 dá 8. Que bacana. Já já a gente chega lá. Bom, e agora? E agora é o seguinte. Olha só. Eu tenho 2 pezinhos de x. Do outro lado vai ficar só 8 quilos. 2 pezinhos de x para dar 8 quilos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, esses 8 quilos e vou dividir metade para um de x e a outra metade para o outro de x. Certo? Vou dividir isso em duas partes. Uma parte vai para um x. A outra parte vai para o outro x. O que é que eu estou querendo dizer? Que eu vou pegar esse lado e vou dividir por 2. e do outro lado também eu vou dividir por 2. Olha só o que é que a gente vai ter ali. Se eu pego duas coisas, né? Se eu pego dois pezinhos de x e divido em dois. Se eu... Deixa eu melhorar. Se eu tenho dois pezinhos de x e quero dividir esses dois pezinhos de x para mim e para o Jonatas que está aí fazendo a interpretação. Quantos pezinhos de x cada um recebe? Bom, se são dois eu vou dividir em dois cada um recebe um. Então eu vou escrever apenas um x. Olha só. Igual. E do outro lado ficou 8 dividido por 2. Quanto é que dá 8 dividido por 2? Dá 4. Galerinha, acabamos de resolver a equação. o valor de x o valor da letrinha o valor da incógnita é 4. Ou seja, 4 nesse peso mais 4 nesse peso 8. 8 mais 5 nesse daqui 13. Do outro lado é 13. Está equilibrado. Olha só. Essa é uma forma de resolver a equação. Gostou dessa forma? Acha essa simples? Não estressa. Usa essa. Beleza? Mas tem outra forma que eu quero mostrar também para você. É uma outra alternativa de você resolver a equação. Que é fazer assim. A gente trocar pezinhos de lugar. A gente pode fazer isso. Então como assim, professor? Se desse lado eu tiro o pezinho de 5 quilos e coloco desse lado o que é que vai acontecer? Certo? Se eu tiro do lado esquerdo e jogo lá para o lado direito esse pezinho de 5 quilos vai juntar com o peso de 13 quilos. Então o que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou tirar o peso de 5 desse lado do lado esquerdo e vou colocar do outro lado. Só que quando eu coloco do outro lado já tem 13. esse 13 que está lá vai ter que juntar com o 5. Então vai ficar mais 5. Opa! Eu coloquei um igual é um mais. Então o que foi que eu fiz aqui? Os 5 quilos que estava do lado esquerdo eu coloquei do lado direito. Só que quando eu coloco do lado direito junta o de 13 com o de 5. Esse junta tem o significado de fazer uma conta de mais. Uma adição. Então o que é que a gente pode fazer aqui? Olha só. fazer essa soma de 13 com 5. Tá bom? Então 13 mais 5 a gente faz uma continha rapidinho e a gente encontra que 13 mais 5 é igual a 18. 18. Olha só que bacana, hein? Estamos resolvendo a equação. Agora acompanha comigo. Eu vou apagar ali eu vou fazer um rabiscozão ali pra apagar esse 5 daqui. esse 5 não tá mais aqui. E aquele 13 virou um 18. Então você tem dois pezinhos de x de um lado que vai equilibrar com os 18 quilos que ficou do outro. Então aqueles dois pezinhos de x tem que dar 18. Se tem que dar 18 quanto quanto cada um pezinho de x daquele vai ter que dar, né? Vai ter que ser o valor pra dar 18. Aí você pensa assim, ó. Eu posso pegar esses 18 quilos e dividir metade pra um x e metade pro outro x. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Um pezinho de x deixa eu puxar aqui pra você ver o que é que eu tô escrevendo. Vai ser igual a metade de 18. E metade de 18 a gente pode escrever assim, ó. 18 dividido por 2. Isso pode aparecer também representado na forma de fração, tá bom? 12 em cima aliás, 12 não 18 em cima tracinho da fração 2 embaixo, tá? Pode ser pode aparecer dessa forma também. Bom, então se fica metade de 18 pra cada x né? Um x vai valer a metade de 18 que é 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 que dá 9. Mas beleza tem algum probleminha aqui. Tem que dar a mesma coisa. Aqui tá dando 4 aqui tá dando 9. E aí o que é que tem de errado? Não é? O que é que não tá legal aí? Vamos lá pensar? Quando eu tirei esses 5 quilos daqui e eu coloquei pra lá lá na verdade eu tenho que tirar 5 quilos. Por quê? porque se eu jogo 5 quilos pra cá e junta com 13 e vira 18 desequilibrou. Então como é que a gente corrige esse erro né? Que aconteceu aqui agora na real aconteceu mesmo né? Se eu coloquei mais 5 e tá deixando o lado de 13 mais pesado como é que eu corrijo esse erro? É só tirar 5 tirar 5 significa fazer menos 5 então onde tem 13 mais 5 a gente só vai escrever 13 menos 5 13 menos 5 não dá 18 13 menos 5 dá 8 não vai ser metade de 18 vai ser metade de 8 metade de 8 é igual a 4 erro corrigido veja que as duas formas de resolver a equação né? chegam no mesmo resultado tá bom? Então a gente tem aí essas duas maneiras de resolver uma equação né? Você pode tentar você pode tentar pesquisar outras equações assim simples pra começar a resolver e praticar essas formas de resolver uma equação tá? E aqui no sétimo ano a gente chama de equação do primeiro grau de uma incógnita tá bom? Beleza? Bacana? Bom, eu espero que você tenha gostado vamos fazer a nossa mudança de tela aqui rapidinho só um minutinho lá vai daqui a pouquinho aparece aí pra você a nossa outra tela que eu espero né? que você tenha curtido essa aula pra mim foi muito bacana estar aqui mais uma vez com vocês e o que é que foi importante nessa aula? duas coisas entender o que é uma equação tá bom? a gente viu isso nessa aula e começar a resolver essas equações do tipo do primeiro grau com o incógnita então a gente começou aqui nessa aula você pode continuar né? estudando pesquisando vendo outros tipos de equação né? dentro dessas que a gente está estudando aí pra resolver e praticar porque quanto mais você fizer melhor você vai ficar nesse conteúdo aí tá bom? bom então é isso né? continue buscando aprender busque perceber a sua volta aí né? situações do mundo real onde você consiga fazer uso né? de uma equação do primeiro grau tá? quando você precisar representar um valorzinho aí que é desconhecido encontrar o valor disso você vai né? precisar escrever aí uma equaçãozinha pra poder ser resolvida resolvendo a equação a gente descobre o que precisa ser descoberto para aquela situação tá bom? então é isso desde já fico né? ficamos por aqui desde já até a próxima e mais uma vez nunca é demais lembrar né? que matemática não é problema matemática é solução entendeu isso? de uma vez por todas então é isso aí até mais bye bye tchau